Estranho mesmo... Estranho, estranho... Estranho, estranho... Estranho, estranho... Estranho, estranho... 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 1, 2, 3... E aí É, pegou do nada agora Do nada Para entender Isso mesmo que eu queria Vamos pegar aqui um QR Code E aí E aí E aí E aí Isso aqui é pago Vou baixar um QR Code aqui mesmo Para fazer bonito lá Demorando Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não precisa Pronto Beleza Tá E aí Esse cara aqui Vou me importar Porte QR Code From . 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 E aí e aí aqui nós usamos o qr-code e aí beleza e aí e aí eu tô dando ele aqui já O que aconteceu já? Que jumento, hein? Desculpa aí, pessoal. Eita! Vamos lá trabalhar nesse... Dentro de divider tem uma img que vai ser o idiff de 100px e um height de 100px. Vê se já melhora. Aham! Já era! Então um pouquinho mais, né? 150 aqui, vai ficar bacana. Beleza! Tira a code divider. Beleza! E... O que mais que a gente tem aqui? Coloca... Deixa eu ver aqui... Um h3... Um h3... Um h3... Vai ter um font size... Um h3... 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 Tá, beleza... Tudo... Um in-todo... dentro do divider centro, tiro esse colo e dou um flex direction colo, ctrl s e só aumentar aqui 250 aí então aqui a gente termina essa parte aqui pessoal do layout em si aí nós vamos voltar no back pra depois continuar de novo a consumir a API do produto, tá bom? beleza pessoal, fui por aqui desculpa, demora mais uma vez, mas os probleminhas vão dando e a gente vai amadurecendo com os problemas ah pessoal, só pra deixar bem claro aqui também vai ter que ter uma barra de scroll entendeu? e aqui também que inicialmente a ideia não era não era deixar um negócio fixo aqui entendeu? um footer e de acordo com o que for crescendo ele vai crescendo também aí como já tá em cima esse projetinho aí eu percebi que é melhor colocar um scroll aqui diminuir a quantidade de itens tá? pode até ser agora vamos lá deixa eu fechar aí aqui todinho vamos fechar rapidamente no main primeiro primeiro cara que a gente vai esse cara aqui ó né? esse boxcard mas não é ele é no coluna beleza, no container da coluna quero ter um overflow scroll vamos ver vamos ver ixi ele veio pra cá não não é aqui é nesse cara aqui vamos ver é e esse cara aqui pra overflow scroll beleza só que ficou muito apertadinho aqui aí a gente tira um item um item vamos ver aqui aqui já veio ó a gente dá mais um 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 espaço aqui no gap 15 talvez vamos ver ficou legal ó beleza aqui aqui tem dois scroll né será que eu tirei aham deixa eu ver o negócio aqui é beleza é isso mesmo pronto tá pessoal depois a gente volta e a gente conversa melhor sobre as cores e quem tiver uma uma comentário aí pode falar tá pessoal comentário sobre cores tá bom então até mais pessoal tchau tchau